da urna eletrônica com voto impresso. Mas o que mais o Bolsonaro fez de bom durante os 28 anos que ele ficou lá foi denunciar as irregularidades, foi tentar impedir que projetos ruins passassem. Porque o mais importante, às vezes, do que você aprovar um projeto bom, eventualmente, é você pegar e falar assim, não, gente, para que a gente vai botar mais uma burocracia ou mais um imposto nas costas do cidadão? Esse projeto era um projeto ruim. Passou. Porque a grande maioria dos deputados queriam, né? Tá, mas você votou a favor também. Eu não vou voltar. E disse que não sabe por quê. Eu não vou voltar. Por isso que eu falei que você tinha sido ingênua e você achou que eu estava sendo grosseiro. Se você votou num projeto que é ruim. Não, não, você foi irônico. Você foi irônico. É lógico que eu fui irônico, porque você disse que não sabia. E, sendo irônico, você foi grosseiro. Você não sabia que ia acontecer isso. Então, você foi ingênua. Não, não sabia. E tem muita coisa que se vota que a gente não sabe para onde vai. Bom, aí, bom, os seus eleitores que vejam isso e que saibam tomar a decisão na hora de votar em você em novo. Ótimo. Eu vou dar um exemplo. A gente votou, por exemplo, lá em 2017, para que a urna eletrônica fosse colocada, a urna eletrônica, com voto impresso em separado, para poder haver auditoria. E quem impediu que isso acontecesse foi o TSE. Então, tem muita coisa que a gente vota que a gente não sabe para onde vai. E você nem esperou eu explicar o que eu quis dizer para poder dizer, olha aí, eleitores, para não votar em mim. Então, você está claramente... Eu não disse para não votar em você. Não, mas eles têm que decidir quando eles ouvem você dizer que você aprovou um projeto que você não sabia... Para onde vai? Tem muito... Acabei de dar um exemplo que não é culpa nossa. Se eu não sei onde vai, eu que sou um bom conservador, se eu não sei para onde vai, eu não aprovo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi muito conservador na minha vida. Você não é conservador. Tá bom, tudo bem. Mas tudo bem. Eu não estou preocupado com a sua definição de conservador. Mas assim, eu, se estou lá no seu lugar, e eu não estarei, mas se estivesse... É a segunda vez que você fala que se você estivesse no meu lugar, você faria diferente. Eu acho que tem que se candidatar. Não, não vou. Não se preocupe com isso. Não, mas eu vou te falar, você vai ser muito feliz lá. A minha função... Eu fico com dó dos seus alunos. É muito mais importante do que a sua. Eu estou com muita pena dos seus alunos. Então, vou continuar sendo professor. Aí, você vota um projeto... Que medo. Que você não sabe onde vai dar. E aí, você está dizendo para mim... Eu acabei de dizer que tem projetos que a gente vota e que não somos nós que decidimos para onde ele vai. Acabei de dizer que em 2017 foi aprovado um projeto de lei da União Eletrônica com o voto impresso e quem decidiu não fazer Não, mas esse chamado Orçamento Secreto, vocês sabiam que ia parar na mão do relator. Espera eu terminar? Eu terminar a minha conclusão? É porque você está voltando no assunto que não tem nada a ver. Não, não, não. É porque você parece que ou você é burro ou você finge que não entendeu. Não, eu não estou fingindo que eu entendi bem. Você disse assim, eu estava terminando de falar uma frase... Não, porque você está misturando um projeto que não tem nada a ver. Você está querendo dar um exemplo de um projeto da urna que não tem nada a ver? Eu estou dizendo que tem vários projetos que a gente vota e não sabe para onde vai. Aí você disse, atenção eleitores, olha o que ela está falando. Então, olha só o tanto que você é conservador, que você nem espera uma pessoa terminar de falar para ver onde ela quer chegar para você tirar suas conclusões. Você tira suas conclusões antes mesmo dela terminar de falar. Não, você já falou o que você está falando de novo. Eu já sei o que você vai falar. Não, você repetiu várias coisas e eu respeitei, cara. Você tinha que no mínimo respeitar também. Então diga, vai. Porque assim, até onde eu sei, eu vim aqui para ser entrevistada. Na verdade, você não está deixando nem eu terminar de falar. Você está dando a entrevista. Então é o seguinte, acho que a gente pode fazer o seguinte, Igor. A gente zera meu microfone aqui e deixa ele dar as opiniões dele. Porque ele está aqui só para falar o que ele pensa. E no momento ele está questionando as coisas que eu penso. Você não deixa eu terminar de falar e você simplesmente deduz o que eu queria dizer antes mesmo de eu terminar de falar. O que eu estou dizendo é, muitas coisas a gente vota de um jeito no papel e a hora que vai executar a lei, a lei não sai exatamente como você queria, não sai exatamente como você votou. Você quer uma água nova? Não, está bom. Essa daqui, obrigada. Por que vocês não leem o projeto todo? Ou porque escondem coisas no projeto que vocês... Não é só isso. Não existe esconder. Existem muitos projetos que têm jabutis, sim. Mas não é só por causa disso. Não é só porque você não lê. Até porque você tem uma assessoria que é paga para te trazer o projeto detalhado. O orçamento, por exemplo, ele é votado no ano anterior ao orçamento ser executado. Então, assim, você tem um tempo para você ver. Esse projeto, por exemplo, e é uma coisa que você não tinha conhecimento, a lei, ela determina de uma forma, na hora que você vai executar, às vezes, não está na lei. Às vezes, você tem uma regulação